Querendo começar sua coleção de dinossauros, a Dino Collection tem o que você precisa. Trabalhando com diversas marcas e modelos, a Dino Collection tem diversas espécies de dinossauros, pterossauros, répteis marinhos e até mesmo animais cenozoicos. Basta inserir o código EIG para ganhar 10% de desconto. E se for à vista, você ganha mais 10% de desconto. Ou se preferir, pode até dividir em 6 vezes sem juros. Tá esperando o que para ter seu dinossauro em casa? Dino Collection, ajudando você com a sua coleção de dinossauros. Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Bom pessoal, voltando com mais um vídeo de Ark Survival Evolved, pessoal. E hoje eu estou aqui para apresentar o mod para vocês do Sinoceratops. Mas antes eu quero mostrar aqui, eu e a Helena, nossa, está aqui do meu lado. Eu quero mostrar algo muito interessante para vocês, principalmente para os amantes de Star Wars. Olha isso aqui. Isso aqui é um Porg, velho. É um Porg. Esse aqui é um Porg, pessoal, que é uma criaturinha do universo de Star Wars. Ia ser muito legal se tivesse os Ewoks. Ele é meio bugado, ó. Ele fica dando esse negócio, ele também não faz o somzinho que ele faz. E ele tem esses olhinhos que estão meio opacos, meio sem vida. Mas eu garanto para vocês que os Porgs são muito bonitinhos, pessoal. Então é o seguinte. Primeiramente, eu vou jogar esse Porg para lá. E ele vai, provavelmente, ele vai voltar para cá. Porque ele gosta de me seguir. Então eu vou mostrar para vocês ele me seguindo. Olha lá. Nossa, ele é todo bugadão, velho. Todo bugadão. Agora ele vem, ó. Porg, fica aí, tá? Senhor. Senhor, fica aqui, tá bom? Que eu vou apresentar o mod. E aí você fica aí, beleza, mano? Faz algum sinal, alguma coisa aí para ver que você entendeu, mano. Aí, obrigado. Valeu. Então é o seguinte. Estamos aqui, eu e a Helena. Olá, Helena. Diga oi para o pessoal. Tá, ela não vai dar oi para vocês. Então é o seguinte. Eu jurava que ela ia dar oi, né? Helena. Dá oi para o pessoal, Helena. Tá, ela não vai dar oi. Então é o seguinte, pessoal. Estou aqui com o Sinoceratops. Que é uma criatura que já havia estado em outro mod. Ela estava no mod... Vixe, meu Deus. Agora eu também não vou lembrar. Que era, se não me engano, do Jurassic Park Experience. Eu acho que era do Jurassic Park Experience. Não lembro. E o Sinoceratops, pessoal. Ele passou por uma mudança, assim, enorme. Ah, lembrei. Do Ark Mysteries Mysteries. Pronto. Esse senhor é o mod. E aí o cara, acho que ele começou a separar as criaturas por mod. Então, não sei se vocês estão lembrados aí. Mas, por exemplo, a Iguana é do Ark Mysteries Mysteries. O Indoraptor é do Mysteries Mysteries. E todos eles agora não estão num pacote só. Eles estão separados. Então, o Royasaurus está assim. O Cornusaurus está assim também. E o Sinoceratops também, pessoal. Então, agora, olha só. Se você quiser baixar, é claro, você vai poder. Basta procurar lá. O modelo dele é bem bacana. Eles fizeram algumas alterações, algumas mudanças. Nas suas estatísticas. Talvez em alguns golpes. E, assim, ele é um modelo ok. Ele não é super lindão, maravilhoso. Nada disso. Uma coisa que eu acho super zoada. É os pelos que ele tem na cauda, mano. Fala sério. Esses cabelos que ele tem na cauda. Muito feio, mano. Fala sério. E, assim, eu imaginava que ele ia ser que nem o Sinoceratops do próprio Jurassic World, sabe? Com um chifre bem grandão, assim, sabe? Um escudo maior. Mas ele está bem... É ok. É um Sinoceratops, né? Nada mais do que isso. A sela que a gente vai usar para ele... Ele não tem sela, pessoal. A sela que a gente acaba usando para ele é a sela do Parque Rinossauro. Eu comecei a testar com a sela de trike. Mas a sela de trike, ó. Não vai. Ela não fica. Então, sela de trike a gente joga fora. Então, a sela de Parque Rinossauro é a sela que realmente nos interessa. Que foi o modelo que foi usado para ele. Tanto que vocês podem ver que na miniatura aqui... Porg. Dá licença. Eu estou apresentando o mod. Eu já falei. Dá licença aí. Então, vocês podem perceber que até na miniatura dele aqui, pessoal, é o Parque Rinossauro. Então, primeiramente a gente vai... Não, não quero montar nele ainda, não. Eu quero passar ele de nível aqui. Porg, dá licença, senhor. Obrigado. Então, eu vou passar ele de nível aqui. Ou só uma vez. Tá, animação. É a mesma animação de trike de Parque Rinossauro, né? É a animação... Vamos colocar assim. Padrão do Ceratopsidius. Então, a gente vai montar aqui no Sinoceratops. E vai caminhar um pouquinho com ele. Olha só. Deixa eu já alterar aqui. Só para a gente poder ver. O andar dele não é tão ruim. Ele é bem alto, né? Olha só. Ele é bem grandão mesmo. Eu acho que se a gente comparasse Trike e o Triceratops, né? E o Parque Rinossauro, com certeza, ele seria o maior. Eu vou deixar ele paradinho aqui. Agora... Ah, não, não. Na verdade, eu tenho que mostrar as habilidades. Meu Deus, que cabeção. Bom, então, já clicando aqui com o botão K, para entrar na câmera orbital, nós temos o Sinoceratopsis. Então, com o clique esquerdo, uma chifrada para frente. Cara, esse som é muito da hora, ó. Perceba. Muito legal mesmo. Temos com o clique direito, um pisão. Olha só que louco. Muito bom, o pisão dele. E com o C, nós temos... É um Taunt. Eu creio eu que é um Taunt. Afinal de contas, eu não sei se isso surte algum efeito em alguma criatura. Deixa eu dar uma olhada para cá. Vamos lá. Não, não faz nada. Eu estou testando aqui, ó. Não, não faz nada. Então, realmente, apenas um Taunt. Ele acho que não vai fazer mais nada, pessoal. Agora, basta a gente dar uma olhada. A velocidade dele é bem devagar mesmo, bem lenta. Ao maior estilo Pac-Rinossauro. O grande lance aqui é que ele está bem... Assim, ele está bem forte, né? Então, qualquer tapa que o der em qualquer outra criatura aqui, com certeza ela vai morrer. Então, vamos testar aqui, por exemplo, neste aqui. No Paraceratérico. Ó. Tá, eu estou tendo um pouquinho de dificuldade, mas realmente foi só alguns golpes aqui e ele já morreu. Não tive tanta dificuldade assim. E agora basta saber se a domesticação dele... Nossa, fala sério. Ele ainda quer farmar o Paraceratérico. Então, realmente, ele é bem agressivo. Para aí, senhor! Para! Para! Larga a mão de ser incontrolável aí, ô! Taus, caramba! Então, beleza. Então, ele já está sob controle. Pelo menos eu espero. E agora a gente vai... O Porg está... Porg! Senhor! Já que o senhor vai ficar por aí, então vem para cá, então. Para não ficar sozinho. Vem para cá, ô! Fã de Naruto. Tá vendo que nem o Naruto. Bom! Então, agora a gente vai procurar o Sinuceratopsis para ver ele na natureza. Como é o comportamento dele. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu já estou aqui com todo o equipamento já de segurança necessário. E o Sinuceratopsis está bem ali. Então, é o seguinte. Eu já estou com o meu dar do tranquilizante. Mas antes, nós vamos nos aproximar do Sinuceratopsis para ver se ele não é agressivo. Helena, cadê você? Está pronta aí, Helena? Você não quis falar nada hoje, Helena? Por quê? Bom, vamos lá, pessoal. Tem alguma coisa vindo ali? Ah, não acredito! É o Porg! O Porg está vindo, velho! O Porg, se fica aí, mano. Pelo amor de Deus, cara. Toma cuidado aí, mano. Não vai fazer besteira. Então, é o seguinte. Primeiramente, eu vou me aproximar dele. Eu espero que ele não seja bravo. Ele está perto da água aqui. Tá. Ele não é bravo. Então, eu chego perto dele. Ah, ele é mansinho. Tá vendo? Então, realmente, não faz nada. Ele é bem de boa. Agora, eu deveria ter colocado aqui uma armadilha, né? Uma armadilha aqui. Mas, ok. Eu vou atirar assim mesmo. Eu vou atirar na parte de trás dele aqui. Porque o escudo, com certeza, vai trazer proteção a ele. Eu sei que eu estou sangrando por todo lugar, hein, Helena? Ai! Meu Deus do céu. Ai, eu vou morrer, velho. Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Meu Deus do céu. Ai, não, não, não. Não olha para trás, não olha para trás. Meu Deus do céu. Cuidado, Porg! Para, Porg! Não vai, não! Não, Porg, não! Meu Deus, ele vai bater no Porg! Não, 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 não. Corre, 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 corre. Corre, corre, Helena, corre, Helena, corre, Helena, corre! Meu Deus do céu. Tá, eu acho que eu já estou bem longe, mas acertei. Estou bem longe, mas acertei. Ali ainda está, ainda ele está bem perto de mim. Preciso correr mais um pouco. Ainda bem que eu passei tudo. Meu Deus, ele é bem rápido. Ele é bem rápido. Porg, toma cuidado, Porg! Meu Deus do céu, eu vou ter que tirar o Porg dali antes que ele se machuque, cara. Lá vem... Ah, não, Porg! Cuidado, Porg! Tá, ele está começando a correr, perfeito. Agora é a hora. E eu errei, eu errei, mano, eu errei, velho. Tá, acertei. Não é possível, não. Errei também. Ai, mano do céu. Vamos lá, ver se eu acerto agora. Acertei, perfeito. Caiu! Então, maravilha, pessoal. Então, ele caiu. Alguns dardos aí, tranquilizantes, que eu usei. Pro nível 9, acho que o tanto que eu usei, eu usei aí 10, 8 ou 9 dardos, apesar que o 2 eu acabei errando. Mas, ele realmente demorou um pouquinho pra cair. No entanto, acho que foi por conta do escuro dele. Então, o entorpecimento dele parece ser um pouco alto. Você pode perceber que ele não tem movimentação aqui, principalmente quando ele está no seu estado inconsciente. Ele não tem a movimentação aqui dos olhos, como os dinossauros têm. É realmente algo bem... Bem... Não vou falar amador, porque não é amador, né? Pra fazer isso aqui, não pode ser amador. Mas, é uma outra qualidade, né? Não é uma qualidade... Por exemplo, que a gente vê em alguns mods. Por exemplo, no mod de Bracossauro e de Denonico, né? Do Garugui e tal, mas... É um cara que manja. O que foi? Que susto. Pensei que era Raptor. Meu Deus do céu. Meu Deus, já foi. Então, é o seguinte... Ele não é uma qualidade, assim, excepcional. Mas, agora, a gente tem essa oportunidade de ter o Sinoceratops apenas spawnando o nosso mapa. Não sei se vocês lembram. Mas, eu já cheguei a fazer vídeo do Sinoceratops numa outra oportunidade. E o Sinoceratops, assim... Ele era no mod onde havia vários dinossauros de diversas qualidades. Um de qualidades superiores e outro de inferiores. E o Sinoceratops era um dos melhorzinhos deles. E, agora, você pode ter a oportunidade de spawnar apenas ele, entendeu? Tem, também, o Royasauro, o Cornossauro, como eu falei pra vocês. Que, também, são dinossauros que eu já fiz review. Se vocês quiserem que eu refaça, como eu tô refazendo a do Sinoceratops. Por esse caso, em específico, deixe nos comentários, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. É claro, se inscreva no canal, se você não é inscrito. Pois, a qualquer momento, eu e o Porg, e também a Helena, podemos voltar. Com mais um vídeo de Ark Survival Evolved. E que a força esteja com você, sempre! E aí E aí E aí E aí E aí